Vamos até Nossa Senhora do Socorro, moradores do loteamento Santa Terezinha, na Taisoca de Fora em Socorro, estão revoltados. Os moradores afirmam que não tem infraestrutura e eles são obrigados a enfrentar lama e poeira. O Balanço Geral foi chamado lá ao loteamento e a repórter Samara Fagundes foi lá, registrou a bronca e você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. O loteamento Santa Terezinha, município de Nossa Senhora do Socorro, no bairro Taisoca de Fora. E essa é a situação, lama para todo lado. Já tem mais de 10 anos nessa situação, fica com medo, né? Fica com medo, muita lama, muita fossa estourada aqui, lama ou coisa de maré aqui, tudo jogado aqui na frente da casa, desse jeito. A situação é essa aqui, fica muito difícil as crianças saírem dentro de casa, como está ali a senhora com a moça, com as meninas ali, tudo querendo brincar, mas não pode, que é a situação dessa aqui. Até para transitar, né? Para transitar aqui, só uma motozinha, porque até de pé fica difícil. A gente mostrou ali que vocês tentaram colocar uma areia para ver se me ameniza, mas... Ficou pior, ficou pior e uma... Se passar um carro em outra velocidade, essa água aí, se tiver alguém sentado na calçada, dá um banho em todo mundo, com essa água podre que está aí, olha. Em todo mundo, isso aqui se arrasta por mais de anos, ninguém tem, não aparece um político. Quem chamou a gente, o Balanço Geral, foi o Sérgio Ricardo, ele que está aqui e clama por uma resolução isso aqui, né? Tem muito tempo, vocês já entraram em contato com o órgão? Ó, já entramos em contato com o pessoal da Secretaria de Obras, e o que eles falam é o seguinte, que não tem verba para aqui, entendeu? O que faz é isso aqui, joga um aterro e não faz benfeitoria aqui para a comunidade. Quer dizer que na prefeitura consta que essa rua está calçada? Exatamente, o que consta lá na prefeitura é que aquela rua aqui está calçada, aonde está aqui, olha. Como vocês podem ver, não tem calçamento nenhum aqui. Nenhum aterro, não chega aqui nem o pessoal da capinagem, nem o pessoal da torre para fazer uma manutenção, pelo menos aqui nas ruas, para deixar pelo menos os matos mais baixos, né? É isso aí. Esse é o apelo aqui dos moradores do Santa Terezinha. Samara Fagundes para o Balanço Geral. Ok, Samara, ok, Samara, obrigado. Olha, a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Secretaria de Obras, disse que vai enviar uma equipe técnica ao loteamento Santa Terezinha para avaliar as reais condições do local e assim buscar uma solução efetiva para atender a população. E o Balanço Geral vai continuar acompanhando qualquer informação, tanto a prefeitura como a população podem caminhar aqui para o programa.